Música Estamos de volta com mais um Rodeio de Suikoden 2 Vamos pegar, já reunimos com todo mundo aqui Botei todo mundo, no caso o pessoal do circo Botei as arminhas dele em geral level 5 Para poder bater mais gostosinho nesses otários Ah, ai estão vocês Ei, são muitos amigos que você tem ai né Nós estamos muito gratos por vocês deixarem a gente subir no seu belo barco Ah, deixa isso comigo senhorita Todo mundo entre no barco Meu irmão tem uma fraqueza por mulheres belas Hummm Porra Merda Na próxima vez O que é isso? Bom que ele tem ficado o puto da vida né cara O maluco chegou chorando amigando fazendo um caralho de 4 Para conseguir um negócio Ai, um dia depois o maluco sai Vacilo, vacilo Foi para ele falar, tá, fala ai com nós Será que se eu encontrasse com ele e falasse, pô você quer ir comigo É... Ele entraria no grupo também É... Eu estou pensando nisso Parece que ele é uma boa né cara Mas... Passou, passou, passou Viu? Eu cumpri a promessa Muito obrigado Letinho É... Então vamos meter o pé para South Widow É... South Widow está... South Widow está ao sul daqui Quem diria? Quem diria? Sul, sul Ok todo mundo Vamos lá Naruto Rapaz... Nossa... Sensibilidade pura para a cena do protagonista Nem parece o protagonista Na verdade o pessoal fica mais molhado com o Joey né Louro cabeludo, pá... Mó... Pictor... Panela da escuridão Esse é o cara que molha as pessoas Vamos lá... Eu... Ah... Também tem um negócio aqui para fortificar Eu não sei se fortificar além do level 5 E... Mesmo se fortificar eu nem sei se eu tenho É... Fortifica... Eu não tenho muito dinheiro não Só dá para fortificar... Alguém E eu vou fortificar um outro É... Só dá para fortificar uma vez pelo menos Então... Tem mais 4 a fortificar... 4... Isso dá o tal de... Preciso juntar mais 14 mil Vamos ao sul... 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 Opa... Batalha... 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 Ah... Nem tenho mais ataques legais para... Usar... Esses esquilos são fofos... Ah... São esquilos de voadores... Caraca... Ele ricocheteu na... 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 Árvore para bater nos outros... Que... Vacilão... Quero ver uma coisa... Um caixão também... É... Eu estou... Eu estou entendendo... Eu... 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 Eu super achei que eu dava para usar o... Fire Seller... Não sei... Ah... Usei isso aqui... Isso aqui... É lógico... Ok... Não coloquei muita coisa não... Nossa... Na verdade eu até usei errado... Ah... Na verdade eu até usei errado... Um ataque... Então eu estou gastando um ataque... Porra... Gastei muito... Um ataque... Mas eu acho que... Isso vai me derrubar... Mas é bom para saber o dano que está dando... Porque... Ela fala 60... Só que na verdade... Porra... Meio... 6... 6... Muito bom... Aqui é... Safe Widow... Uhul... Vitio... Ei... Vocês finalmente chegaram aqui... Aqui Naruto... Aqui Naruto... Quem é esse ai... Falando alto pra caramba... Essa... Esse amigo... Essa pessoa ai... Amigo do Naruto... Esse é o Vitor... Bem... Tá certo... Ei... Vem aqui... Vamos... Eu... Então você conseguiu... Muito bem... Muito bem... Os outros que escaparam de miuze... É... Se... Espagaram por todo lugar... E eu estou tendo... Um... Grande trabalho... Achar... Em achar... Todos eles... Ei... 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 Que isso... Você é muito velho pra elas! Ei, ei, ei Naruto! Como você encontrou as garotinhas tão lindas? Você é muito bom com mulher, hein? Tô vendo! Ei, com onza! Uhuhuhuhu! Hã? O que? Linda? Você tá falando de mim? Tadinha! Tadinha! Ei, onde está Joey? Bem, na verdade... Falar eu aqui, o Joey matou sua crush. Eu vi que Annabelle foi assassinada, mas eu nem podia acreditar nisso. Bem, deve haver alguma explicação. De qualquer maneira, é... Venha na taverna, Flick está lá também. Vamos ter uma reunião. Pô, tem que esperar até sair da tela pra poder... Pera... Hum... A cidade é meio confusa. Hum... Eu lembro que tinha... Tinha gente pra... Só vou... Andar um pouco mais pra cidade pra ver como é que tá a situação... Ah, aqui tá o... Restaurante... Ai, ai... Vocês fizeram um bom trabalho sobrevivendo Naruto, Nanami e Pirika também. Foi mal por... Por ser tão de repente, mas nós temos mais notícias. Venha... é... Venha a nossa direção. Bem, de qualquer maneira, ouça a minha história. Então... Nós tivemos um... Uma situação... Passamos por uma situação muito complicada também. Na verdade, nós chegamos aqui ontem. Porque esse cara aqui... Queria fazer várias... Viagens laterais. Bem... Nós chegamos aqui. Então... Você não pode... Reclamar de nada. De qualquer maneira, eu estava esperando por alguém... Mais chegar. E... E... Quanto a Leona e os outros? Não... Eles ainda não chegaram. É... Vocês... Nós fomos os primeiros chegar e depois vocês chegaram. Todo mundo está... Provavelmente vai estar aqui logo logo. Eu espero que eles estejam bem. Eu também. Bem... É hora de... É hora de... É hora de contarmos o prefeito da cidade. Graham Meyer. Naruto... É... Eu quero que você e os amigos... Os seus amigos... Venham comigo. Você está... Planejando em fazer... O cliente... O... O... Prefeito nosso cliente? Seu cliente? É... Mais ou menos isso. Eu vou... Dar uma volta... Pra... Coletar alguns amigos que... Eu achei... Ao lugar... Ao redor daqui. Depois de coletar eles... É... Nós vamos precisar de... Um lugar pra deixar eles. Nós também precisamos de... Dinheiro pra alimentar todos eles. Eu vou também... É... Eu vou ficar tomando chá. Eu não quero ser tão formal. Eu... Volte logo. A... A Prefeitura... É... Ao... Não sei... Acho que é a Leste... Acho que é... É a Leste mesmo... Ou... É a Leste. É a Leste daqui. É... Então... Ande um pouquinho que você vai achar. Tá-tara... Vitor juntou ao grupo! Tada-da... Flick juntou ao grupo! Tá, gente. Tá, gente. Tá, gente. Uh... Vamo lá, vamo seguindo, porra morto, eu acho que é nessa direção aqui mesmo, que malco estranho. Eu sou o Gantetsu, eu sou um grande monge, é, não deu pra coisar ele, ele que tá perdendo, vai ficar aí, morrendo de fome, vamo lá, trocar ideia, vocês são Victor e Flick, certo? Eu ouvi sobre vocês, por favor entre. Vocês fizeram muito bem sobreviver a uma derrota tão horrível, Victor, feliz por ver que você está também, Lord Grammire. Muse caiu para Highland e seu ruído está em perigo, sua reputação procede e eu queria ter os seus serviços, mas é claro, meu Lord, eu estaria orgulhoso de ajudar, agora nós estamos encontrando com alguns colegas que fugiram de Muse, conseguiram fugir de Muse. Bem, nós estamos contando em força com você, de qualquer maneira, você nasceu em North Weedle, né? Bem, sim. Merda, hein? Ah não, Fred, Fred é o nome dele. Sim, recentemente nós ouviram vários incidentes envolvendo desaparecimento de garotas novinhas perto de North Weedle. Tropas foram enviadas para investigar, reportando que algum tipo de monstro estava morando em North Weedle. Vitor, você sabe que você conhece North Weedle melhor do que ninguém. Eu sei que deve ser difícil para você, mas você poderia investigar o vilarejo por mim? Vários pontos. Bem, eu acho que sim, né? Minha assistente, Fred, vai acompanhar vocês. Por favor, descubra o que está acontecendo com essas pobres garotinhas. Eu sou Fred. Vitor, obrigado por aceitar ajudar a cidade de South Weedle. Vamos lutar juntos. Eu estou ao seu serviço. Ah, sim, claro que já... O Fred Y entrou no nosso grupo. É, todo mundo... Ele... Ah, tem que botar esse suco aqui na frente porque... Né? Todo mundo... Bate a... Todos eles... Batem em culto alcance. Só... O Naruto e a Nanami que batem a médio alcance, então a gente pode botar atrás que eles conseguem bater mesmo assim. É... Hey, hey, hey! Eu não consigo entender. É... Se você é... De North Weedle... Porque vai ser... Difícil para você. Você vai entender como nós chegamos lá. De qualquer maneira... Vamos voltar. Ah, então voltou no automático. Tá aqui. Corre, filho da puta! Mas... Volta no automático. Não sei se eu vou dar pro... Pro hotel ou vou dar pra fora do lugar. Eita, cutscene, ó. 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 Olha esse gráfico lindo. Nossa. Ó. 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 Chegou o vampirão. Chegou o vampirão com o pau na mão. O quê? He. Vamos lá... Agora... Ué. Não tinha guarda antes. Agora tem guarda. Fica pro cara dele com esse maluco. Agora vai que ele... É. Não falou nada. Palma do peritão. É ele que tá perdendo. Uma companhia maravilhosa que sou eu. Hum. Vou ver aqui rapidinho. Eu vou re... Pera. Na verdade eu vou analisar o negócio de... Na verdade. Eu tô muito sem grana pra falar a verdade. É. Agora vamos lá pra South Riddle. Eu tô puto porque na verdade eu gastei toda minha grana fortalecendo e comendo daqueles pessoas. Só que não vem das contas... Ah. Dava pra voltar sim. Como foi? Bem. Parece que nós estamos... Parece que conseguimos um pouco de ouro, mas temos que fazer um favor primeiro. Quem é você? Me perdoe. Eu sou o... Assistente do Lord Grandmire. Fred. Eu fui ordenado para acompanhar vocês até North Riddle. Considerem... Me considerem em seu serviço. Ao seu serviço. Muito... Como se diz? Muito... Educadinho, né? Bem. De qualquer maneira, é... Eu tenho que ir pra North Riddle. Você vai vir junto, Naruto? Claro. Eu vou também. Eu estou interessado em ver que tipo de lugar North Riddle é. Eu também estou interessadinho. É... Eu também. Eu vou esperar aqui. É... Alguém tem que olhar essa criança. Ok. Pilica. Nós vamos esperar aqui. Vamos ver. Então... Ainda vai junto. Então... Diga. Você vai... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Porra. Mudou de novo as pessoas que estavam junto. Uh, bota o Naruto na frente. Uh, bota o Naruto na frente. Na frente o que tem mais HP, então... É uau, chega a arrumar um jeito de completar seis mano, não arrumou não. Fazer o que é paciência? Tudo que precisamos é de um pouquinho de paciência. Ah, agora que eu vi uma coisa, isso que já está levando há bastante tempo. Antes eu vou só mostrar mais ou menos a que fica, North Widow, que aí já... Também uma batalha, talvez uma batalha para mostrar o Fred. Então, aquele Fred, aquele Ouvito, um automático que eu acho que agora estou com um depoimento mais fortinho. Então está mais de boa. Um herói de desvio. E aí, matou tudo. Ah, deu um rama de sobra, que nada disso. Ah, vamos lá. Tem uma caverna ali em baixo, mas isso... Uma coisa para depois. Mais desses coelhos. É, tinha um coelho parecido por esse lado, do outro lado desse hada. Ah, caralho! Oh, é... O que é bike? politics tolanta o almoço o almoço o almoço o almoço para tentar dar um monte de equidão o almoço Esses modos são muito lerdos, eu gosto muito do mundo mais rápido que possível, inclusive tem uma cidade, não sei mesmo se é perto daqui, mas que é onde você dá para conseguir a personagem mais rápida. Então aqui, na cidade que está do lado, é Norfo Guido e eu vou finalizar o episódio por aqui, até o próximo episódio, é nóis!